Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais uma reflexão em nosso devocional. Hoje é dia três de dezembro de dois mil e vinte e dois. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, não deixe de curtir também, compartilhe com seus irmãos e amigos. Pode também nos seguir lá no Instagram PR Neemia Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Gênesis capítulo de número trinta, versículo de número vinte e dois, diz-nos assim, e lembrou-se Deus de Raquel? E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Versículo vinte e três, e ela concebeu e deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Verso vinte e quatro, e chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Bom, a temática de hoje é, tirou-me Deus a minha vergonha. A protagonista do texto aqui em pauta é justamente Raquel, a esposa de Jacob. No contexto amplo do texto, podemos notificar que Raquel era estéreo. Seu ventre estava infrutífero, amortecido, não poderia dar à luz filhos, trazer então a Jacob a alegria de ser um pai, de um filho de Raquel, a mulher que ele muito amava. Raquel, por sua vez, vive um dilema muito complicado também, em relação a sua irmã Leia e as concubinas, porque todas ali estão gerando, mas ela, a Raquel, ela não está podendo gerar. Ela não consegue dar à luz filhos, o seu ventre é infrutífero, ela vive um momento de muita vergonha, de muito escárnio e de muito desconforto dentro do contexto cultural, teológico da sua época. Muito vexatório para a Raquel viver o que ela estava vivendo ali. É tanto que Raquel buscou métodos, meios, recursos para poder mudar a situação, mas foi tudo em vão. Existem momentos na nossa vida que a nossa situação também é de vergonha. Fazendo aqui uma paráfrase do contexto de Raquel, quantas vezes olhamos para nós e percebemos que uma área da nossa vida não está dando frutos, não é verdade? Uma área da nossa vida não está produzindo, não está crescendo, não está avançando, não está multiplicando, não tem sinal de vida. Ao contrário disso, também ao mesmo tempo que estamos assim, enxergamos alguém à nossa direita ou à esquerda frutificando, crescendo, multiplicando. Era o caso de Raquel, quando olhava para Lia ou Léia, sua irmã, ou quando olhava para Bila ou para Zilpa, as servas tanto dela quanto da sua irmã, gerando e dando filhos a Jacó. Existem momentos na nossa vida que todos estão crescendo, multiplicando, avançando e nós estamos estagnados, parados. Parece que estamos mortos e não conseguimos gerar, produzir, dar vida, dar frutos. E assim como Raquel, buscamos então recursos em A, em B e em C, mas nada resolve. Você tem uma ideia? Raquel chegou para Jacó e disse, dá-me filhos, senão morro. Jacó olhou para Raquel e disse, porventura eu sou Deus? Ele disse, porventura eu estou no lugar de Deus para resolver o seu problema, Raquel. Eu não sou Deus para resolver o seu problema. A Bíblia diz que certa vez Rubem, ele está vindo do campo, ele é filho de Léia, e ele está vindo do campo trazendo consigo mandrágoras. E a Bíblia não diz que Raquel conversou com Léia e negociou com ela para que Léia pudesse dar as mandrágoras de seu filho Rubem para ela? Entendendo que as mandrágoras eram consideradas até mesmo aflodisíaca e aquilo poderia então estimular a sua vida sexual para então, quem sabe, ter uma noite de prazer com Jacó, seu marido? Ela tentou os recursos medicinais. Raquel tentou com Jacó recursos humanos. Raquel tentou com as mandrágoras recursos medicinais. Fracassou no primeiro recurso. Fracassou no segundo recurso. Porque todos os problemas de Raquel não estavam nem em Jacó e nem nos recursos medicinais. Os problemas de Raquel estavam em Deus. Só Deus poderia operar um milagre na vida de Raquel. Só Deus poderia intervir na vida de Raquel. Só Deus poderia abrir a madre de Raquel. Só Deus poderia dar vida aonde não tinha vida na vida de Raquel. E foi isso que o Senhor fez quando Raquel não buscou recursos humanos como em Jacó. Não buscou recursos medicinais como nas mandrágoras de Rubem. Mas decidiu buscar a Deus. Quando você lê Gênesis 30 e você vê o versículo do número 22 dizendo E lembrou-se Deus de Raquel. Observe o texto. E Deus a ouviu. Isto implica dizer que em algum momento da sua vida Raquel buscou a Deus em oração. Não há para onde correr. Não tem para onde fugir. Não tem atalhos. Não tem escapatória. Na verdade existe só um caminho. E o caminho é o caminho da oração. Por isso que em Mateus 6, versículo 6, o Senhor Jesus disse E tu quando orares entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto E o teu pai que te vê te esclarecerá. Não está escrito teu pai que te ouve, está escrito teu pai que te vê. Deus, ele está atento a tudo e a todos e nos esperando no quarto de portas fechadas Porque é o nosso lugar secreto, é o nosso lugar da intimidade É ali que vamos derramar a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração no altar do Senhor E colocar diante dele todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa necessidade, todo o anseio, todo o sonho, todo o projeto Ainda que todos, a direita e a esquerda, estejam produzindo, crescendo, frutificando E olhando nós, para nós mesmos, não enxergamos vida Assim estava Raquel Enquanto Leia, enquanto Bila, Zilpa, estavam dando a luz filhos Multiplicando-se, crescendo-se entre elas ali E no caso de Raquel, o seu ventre estava estéreo Mas no dia que ela orou, o Senhor entrou com providência O Senhor lembrou-se dela O Senhor ouviu O Senhor concebeu a ela o privilégio de poder gerar Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Foi nesse momento E o texto em pauta nos diz Lembrou-se Deus de Raquel Oh glória E Deus a ouviu E abriu a sua madre E ela concebeu Aqui você vai perceber Algumas coisas interessantes Em primeiro lugar Deus se lembra E a palavra lembrou-se Deus aqui Não implica dizer que Deus tem amnésia A palavra lembrou-se Deus aqui Implica dizer Chegou a hora Agora é o tempo Esse é o momento É a mesma palavra que aparece na vida de Ana Em primeiro Samuel capítulo 1 Lembrou-se Deus de Ana E ela concebeu Isso implica dizer Lembrar aqui Implica dizer Agora é o tempo Agora é o momento Chegou a hora Não nasce antes nem depois Só nasce no meu tempo Porque eu tenho um projeto Louvado seja O nome do Senhor Lembrou-se Deus É a primeira fala Segundo E Deus a ouviu E nós temos uma segunda informação O nosso Deus É um Deus que ouve Terceiro E abriu a sua madre O nosso Deus É um Deus que abre O verso De número 23 Em quarto lugar E ela concebeu E deu a luz um filho O nosso Deus É um Deus que concebe É um Deus que permite É um Deus que dá a vida É um Deus que traz a existência Aquilo que ora Não existe Em quinto lugar O texto diz Tirou-me Deus A minha vergonha Eu acho uma máxima do texto isso Quando Deus lembra Quando Deus ouve Quando Deus abre Quando Deus concebe É porque Ele está tirando A vergonha De alguém Deus também fará A mesma coisa Na minha e na sua vida E não fará Porque estou dizendo O que Ele vai fazer E sim porque Ele é soberano Para fazer O tempo é dEle A hora é dEle A obra é dEle Ele sabe o que faz E quando Ele deve fazer A grande verdade é Assim como Ele agiu Na vida de Raquel Com certeza Certamente Ele agirá Na minha vida E na sua vida Também Um Deus que se lembra Um Deus que ouve Um Deus que abre Um Deus que concede É o mesmo Deus Que tira a vergonha Tirou-me Deus A minha vergonha A vergonha Na vida de Raquel Cessou Deus tirou a vergonha De Raquel Quando Deus muda a história Ele tira a vergonha Quando Deus dá a vida Ele tira a vergonha Quando Deus cura o ventre Ele tira a vergonha Quando Deus nos faz ser frutífero Ele tira a nossa vergonha Quando os nossos frutos aparecem Deus tira a nossa vergonha E o verso 24 Então diz Chamou-lhe José Dizendo O Senhor me acrescente Outro filho Olha que espetacular Isso aqui Ele é um Deus que se lembra Ele é um Deus que ouve Ele é um Deus que abre Também Ele é um Deus que concede Ele é um Deus que tira a vergonha E quando Ele tira a vergonha Ele permite que você tenha algo Que vai crescer Assim como em Raquel Quando Deus tirou a vergonha de Raquel Ele tirou a vergonha de Raquel Lhe dando José E em José O termo mais peculiar para José É a palavra O Senhor me acrescente O Senhor me acrescente O Senhor me acrescente Oh glória Aleluia Tirou-me Deus a minha vergonha Por quê? Porque Ele lembrou-se de mim Tirou-me Deus a minha vergonha Por quê? Porque Ele ouviu a minha oração Tirou-me Deus a minha vergonha Por quê? Porque Ele abriu Tirou-me Deus a minha vergonha Por quê? Porque Ele me concedeu Tirou-me Deus a minha vergonha Por quê? Porque Ele me deu algo que só cresce Algo que me acrescenta Ele está acrescentando na minha vida Eu libero esta palavra Em tom de profecia Sobre a tua vida Também neste momento Quero que você receba esta palavra Como um tom de profecia Na sua vida Na sua casa Na sua família No seu casamento No seu ministério Não importa qual é a área Da sua vida Se é literalmente Como Raquel No seu ventre Se é literalmente Como Raquel No seu corpo Se é literalmente Na sua vida Como foi com Raquel Eu libero Eu libero sobre ti Esta palavra Em tom de profecia Deus vai tirar A tua vergonha Seja também no sentido espiritual No sentido financeiro No sentido secular No sentido material No sentido ministerial Eclesiástico Seja no sentido da saúde Seja qual for a área Da sua vida Eu libero esta palavra Num tom de profecia Sobre a tua vida Agora Deus vai tirar A tua vergonha No sentido No sentido